Ai meu Deus! Ai, 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 ai Vamos levantar a gente, vamos levantar a gente, por favor Vem cá, será que eu posso vir aqui só um minutinho? Aqui, ó Aqui, aqui Ah, não me faça ficar com inveja, Bial Elani Você não tá com saudade dele? Você não tô com saudade dele? Imagina! Você não quer sair pra ver o seu... Espera até terça Ah, você aguenta até terça? Aguento Mas e se a avó tá bom? Que gracinha Aqui, eu não vou pegar no colo não, viu Viviane? É, o meu morado Mas tem o Júlio aqui também, ó Olha lá Não dá pra eu pegar ele no colo Você não tá com saudade dele também? Então, mas eu espero até terça também, Bial Bom, gente Agora Como é que eu faço? Como é que eu digo isso? Digo assim, que com cada uma de vocês a gente aprendeu muitas coisas Elani, você... Puxa, difícil encontrar uma menina de 18 anos assim É, tão madura, né? Com a capacidade de aprendizado tão grande Obrigada E foi muito curioso As pessoas não imaginavam que você fosse se aproximar da Viviane Era aquela dupla, sabe? De amigas que ninguém imaginava Puxa, mas elas não tem nada a ver uma com a outra É porque a gente não conhecia nem você, nem a Vivi A Vivi Viviane, sabia que eu No início Eu tinha uma certa antipatia Por você Mas eu falava Pô, qual era essa moça? Não tô entendendo Ah, meio perua Não sei o que Aí você foi me conquistando E foi conquistando todo mundo Porque tem uma coisa autêntica Tem uma coisa Tem um tremendo Com todo o respeito, viu, Júlio? Com todo o respeito Tem uma procura de autoconhecimento De saber quem você é De se dar um trato legal De se cuidar Muito bacana Quer dizer, então É com o coração um pouquinho partido Que eu tenho que comunicar aqui com 59% dos votos Vivi, o jogo acabou pra você Tô te esperando aqui 59, tá bom Tá pra você Boa, só pra vocês Que a gente Também sou vocês Falta um pouquinho, viu E a gente se vê Tem sua perda Tá bonitinha, tá bonitinha Vamos ver se ele mora, tá? Tá bom Então, Ricardo Obrigada, dona Tem uma sua jaqueta Bom, me leva a volta Sim Eu te entrego ali Peraí, deixa eu pôr aqui só Parabéns Dá um beijão na minha mãe E dá um abraço Pode deixar Pode deixar